Troquei meu status, atualizei minha melhor versão Liberdade agora é religião A boa de hoje é tocar em frente Desconectado de todo e qualquer tipo de obrigação Lance amoroso, tô descrentezão Porque acreditei na segunda serpente Não é mole não, hoje a notícia explodiu no quarteirão Uma fofocada com o mais novo solteirão Tá com fuzil destravado Asas pra voar, é meu novo leme O brother meu vem tatuar Se não tá verde, se quiser acelerar Vem que o bonde tá formado O pai tá on, pra beijar na boca e sanear O pai tá on, doei pra vizinho meu sofá O pai tá on, ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on, duzentos e vinte sem radar O pai tá on, pra pegar e nunca se apegar O pai tá on, pra levar a vida sem ter que se preocupar Oi, 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 pai tá on, pra beijar na boca e sanear O pai tá on, doei pra vizinho meu sofá O pai tá on, ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on, duzentos e vinte sem radar O pai tá on, pra pegar e nunca se apegar O pai tá on, pra levar a vida sem ter que se preocupar O pai tá on, duzentos e vinte sem radar